Já de São e Sandra, botão do pegado! Oi! Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Ó o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Ó o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Pra que ele mesmo vá Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo, o teu sorriso E o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Ó o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Ó o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Daquele mesmo vá Música 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 Música